Preparados para o novo quadro do canal? Henrique Lobojoz acrescenta mais um. A partir de agora, pode-se acostumar à história. O primeiro, estreando com ele, Murilo Benício. Vamos saber da trajetória do ator ao longo desses anos. Cola comigo, que a sequência é nossa. Caçula de quatro irmãos, Murilo é filho de Mário Benício e Berenice. Aos dez anos, começou a se interessar por teatro, após ver um filme de Charles Chaplin. Nessa cidade, começou a estudar teatro. Aos onze anos, ia sozinho de ônibus de Niterói para o bairro do Jardim Botânico, Rio de Janeiro, estudar no Teatro Tablado. Estreou na televisão em 1993, com a novela Fera Ferida. Em 1995, esteve no elenco do filme O Monge e a Filha do Carrasco. Nesse mesmo ano, atuou como antagonista Juca Cipó, do remake de Irmãos Coragem. No ano seguinte, protagonizou Vira Lata, ao lado de Andréa Beltrão, Humberto Martins e Marcelo Novaes. Em 1997, interpretou o bandido Toninho, do longa Os Matadores. Ainda nesse ano, viveu Léo em Puro Amor, personagem de destaque no grande sucesso de Manuel Carlos. Em 1998, protagonizou ao lado de Flávia Alessandra e Alessandra Negrini, a novela Meu Bem Querer. E atuou na peça de teatro, Deus vivendo um ator grego. Em 2000, atuou no filme Woman on Top, onde fez par romântico com a atriz espanhola Penélope Cruz. Em contrapartida, na TV, viveu o antagonista central de Esplendor, Cristóvão. Depois, protagonizou o grande sucesso de Glória Pérez, o clone. Nessa novela, consagrou-se na teledramaturgia brasileira, ao interpretar três personagens, destacando diferenças perceptíveis entre eles, com sua interpretação na primeira fase, os irmãos gêmeos idênticos Lucas e Diogo, jovens. E na segunda fase, Lucas mais velho e o clone de Lucas, Léo. Em 2002, foi premiado pela sua atuação no filme O Homem do Ano. Prosteriormente, viveu os protagonistas Danilo, de Chocolate com Pimenta, com quem era disputado seu amor pela mocinha Aninha, Mariana Ximenez, e a vilã Olga, Priscila Fantin. E atuou na peça Dois na Gangorra, com Antonelli. Em 2005, viveu o peão Tião, de América, que era apaixonado pela protagonista Sol, Débora Seco, e o cômico Arthur Fortuna, de Pé na Jaca. Também esteve presente, por três anos, consecutivos no especial de fim de ano, Os Amadores. Em 2004, participou do longa internacional PEN. Em 2006, volta ao Rio para a curta temporada da peça Fica Comigo Esta Noite. Em 2008, deu vida a um ambicioso vilão Dodge, de A Favorita, o que lhe rendeu dois prêmios de melhor ator, no Melhores do Ano, do programa Domingão do Faustão, e do Troféu Imprensa, esse dividido com Cauã Reimo, da mesma novela. Em 2009, esteve em cartaz na série policial Força-Tarefa, transmitida pela Globo, em que viveu o Tenente Wilson. Em 2010, interpretou Ari Clendes, em Tititi, onde era rival de André Espina, Alexandre Borges. Em 2012, atuou na novela Avenida Brasil, onde interpretava um dos protagonistas da trama, o jogador de futebol Tufão. Em 2014, interpretou Jaime, na minissérie Amores Roubados, onde fez de pai da protagonista Antônia, Isis Valverde. Também contracinou com o mocinho Leandro, Cauã Reimo, Isabel Patrícia Pilar e Antônio Germano Rayud. E recentemente interpretou O Grande Gênio da Tecnologia Jonas, o protagonista da novela Geração Brasil. Em 2016, gravou o filme de comédia Divórcio, com Camila Morgardo. Em 2017, estreou como diretor no longa-metragem O Beijo no Asfalto, tudo gravado em 11 dias, em preto e branco, e com um orçamento de um milhão de seu próprio bolso. Em 2018, dirigiu e escreveu o segundo filme, titulado Pérola. Já em 2020, Murilo interpreta Raul em Amor de Mãe. Na adolescência, gostava de surfar com os colegas nas praias do Rio e de Niterói, mas parou após começar a trabalhar como ator. Declarou que nessa época gostava de fumar aquela erva. É essa mesmo que você está pensando. Com todos a sua turma de amigos e que nunca viu nada de mal nisso, apesar de ter parado ao virar ator. Diz que não exagera mais na bebida como na juventude, e que após anos voltou a fazer exercícios físicos. Em 1996, começou a namorar a atriz Alessandra Negrini. Foram morar juntos e tiveram um filho, Antônio, nascido em 1996. A união terminou em 1999 por desentendimentos constantes. Na época, eles haviam terminado de gravar juntos a novela Meu Bem Querer, como protagonistas. Sempararam-se antes mesmo de um filho fazer dois anos de idade. Em 1997, conheceu Carolina Ferraz, na novela Puro Amor. E ficaram amigos, pois na época em que se conheceram, ela era casada. Em 1999, Carolina já estava separada e eles iniciaram o namoro. Foram morar juntos, mas a relação durou até janeiro de 2002, quando Carolina terminou por causa dos ciúmes excessivos de Murilo. Nesse mesmo ano, conheceu Giovanna Tonelli, seu par romântico na novela O Clone. Começaram a namorar em 2002, e poucos meses depois foram viver juntos. Em 2004, se separaram por alguns meses, mas se reconciliaram e tiveram um filho, Pietro, nascido em 2005. Em novembro do mesmo ano, eles se separaram por terem temperamentos diferentes, o que era causa de brigas. Em 2006, Murilo conheceu Guilhermina Guilher, e começaram a se relacionar. Em 2007, assumiram o namoro e foram morar juntos. A união terminou em 2011, de forma amigável. Em dezembro de 2011, Murilo começou a sair com a cenógrafa da Globo, Andréa de Souza, a quem conhece desde 2006. No início de 2012, assumiram publicamente estar namorando. Em outubro de 2012, Murilo Benício, durante uma entrevista ao programa de Marília Gabriela, no canal GNT, afirmou que estava se relacionando com a atriz Débora Falabella. Após um bom tempo de especulações, os dois decidiram assumir o namoro, e que já estavam vivendo juntos. Segundo o ator, o casal manteve a relação em segredo, durante as gravações da telenovela Avenida Brasil, já que se tinha separado de seus respectivos companheiros havia pouco tempo. Eles moraram juntos, por sete anos, até o rompimento da união estável em 2019. Em agosto do mesmo ano, assumiu um relacionamento com Manuela Dias, autora de novelas e séries da Globo. Depois de tudo isso sobre sua carreira e acontecimentos em sua vida, posso dizer que já assisti várias novelas de Murilo Benício. E ele é mais um daqueles atores que namora com quem está contracenando. Acho que é porque rola química. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha gostado. E até mais, quando você menos esperar, eu apareço de novo.